e sejam muito bem-vindos ao último vídeo do terceiro aeroporto vocês pensaram que nós não iríamos voltar com a série de um major air traffic com mas voltamos galera então vamos lá já vamos aqui começar e já tem aproximação e você sabe vocês sabem que o Tavinho se deu muito mal nesse aeroporto aqui porque é um movimento de avião é extremo que chega até travar o celular galera pensa num movimento feio galera não feio mas só que muito agressivo esse movimento aqui nossa olha tem um monte de avião mas só que eles aeroportos internacionais assim são assim mesmo né eu acho que vamos acertar o Campo Grande né exceto Campo Grande porque porque o aeroporto de Campo Grande é sempre tem algum algum avião de empresa lá mas só que a maioria das vezes é só o sideral que tá lá mas só que sempre tem é um mas só que pousa muito avião lá mas só que a maioria das vezes só tem um avião comercial né e o nosso avião que nós vamos viajar daqui a pouco tempo a duas semanas é é vai passar essa semana a sexta-feira dessa semana a sexta-feira da próxima semana a gente vai a gente vai viajar isso é muito top galera nossa quanto tempo que eu também não viagem viajar de avião ou ou a gente vai ter que ir como fala arremeter o pouso não impossível que tudo a não tá remetendo esse aqui tá de saída ok vamos lá vamos lá você portão B1 nossa já tem vários portões que precisam aqui no cruzamento aqui ai vai logo tá não é aqui aqui pronto lá pra e tá pegando foi igual uma bala aproximação libera quase nossa bem na hora que ele iria remeter bem na hora que ele iria remeter ixi vai quer ver que vai dar operação perigosa ali ah vai dar vai dar opção operação perigosa quase certeza ó os aviões já estão fazendo o ou não vai dar tudo certo tudo certo ainda esse aqui pode decolar a não deu operação perigosa ainda bem tá esperando tá esperando tá esperando tá extremo galera parece horário de pico tá parecendo horário de pico só que além de carro avião e aí ó você ser básico que acabou de usar a pushback iniciar a pushback cruzamento vamos aqui ó calma aproximação pode descer esse aqui é da tampa não é do canguru cadê não tem nenhum avião que outro avião conhece aqui não c3 esse ar bus nossa movimentação extrema não ah não avião frente a frente quer ver ai que sorte que eu escolhi ali na primeira fileira se não teria dado aviões frente a frente não essa aproximação aqui vai ter que ir a remeter não vai mais ficar previsto vai ficar atrasado nível incompleto limite de aproximações perdidos ah pode fazer até três aproximações nossa e o tavinho não sabia disso galera nossa bom vamos ter que reiniciar nossa hein agora foi brabo hein agora foi brabo mas vamos lá ó ó já tá tudo liberado ok vamos colocar número vezes quatro velocidade vezes quatro ó já tem aproximação já tem aguardando a pushback nossa é uma doideira esse aeroporto é quase impossível controlar ele a gente já fez de 18 decolagem olha como é satisfatório ficar observando galera é muito satisfatório ó mas a gente tem que observar da turma mas sim ok você iniciou táxi eita portão a4 vamos aguardar inicia a a pushback ok tá bom então por enquanto tá tudo sobre controle e aí e aí aqui ah não vai dar aviões frente a frente não pode liberar o táxi quer dizer pode liberar o táxi para você quase que em que eu tenho faz da aviões frente a frente ali não pode dar aviões frente a frente aproximação credo ai galera tá ficando quase impossível de comprar isso aqui e aí a nossa próxima perditória iniciar táxi pode ficar tranquilo que aquele piloto vai frear se não for bobo vai frear e freio então não é bom ó vai para c1 aguardando decolagem então já decol nossa nossa olha que haviam diferenciado nossa olha que haviam diferenciado tem pensou que era gol por causa do do rabo da cauda ok iniciar a pushback se não vai dar aviões frente a frente com esse aguardando decolagem decole já pronto pronto pode iniciar a pushback você pode ir tá pego olha a velocidade ok não esse aqui não pode iniciar a pushback porque senão vai dar aviões frente a frente tem que pensar senão não consegue completar na verdade conseguiria completar o primeiro tranquilo né porque não é tão detalhados ah não fala sério que você vai ufa que susto pronto pode taxiar nossa galera é muito difícil porque eles ficam indo nossa é muito difícil ó o terno vai explicar pra vocês eles ficam indo assim pegar um pincelzinho olha eles ficam indo assim ó aí depois o outro vai assim então aí é perigoso dar aviões frente a frente é muito perigoso dar aviões frente a frente galera é muito perigoso mesmo mas tudo bem mas tudo bem né é a vida se não der aviões frente a frente é porque não é a vida ou talvez talvez não ok ai ai iniciou táxi ai que medo de fazer algo errado aqui se bobe bobeou bobeou lascou porque vixi ó vou ser livre de colagem iniciar táxi ai galera tá muito difícil o movimento de avião de aeronave calma galera mas como está muito difícil o aqui o é de controlar o negócio a gente vai ter que finalizar até que enfim a gente vai finalizar esse aeroporto então galera esse foi o vídeo de hoje vou te esperar que vocês tenham gostado vou esquecer de deixar o seu like é isso mesmo galera não esqueça de deixar seu like aqui na tela ó e felizmente alguém não sabe desenhar os joinha mas só que o like é fácil né não esqueça de deixar o seu like se inscrever esse canal ativar o sininho e tchau galera tchau 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 tchau